Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal DetoxiFixi, aqui na cozinha do Hippi, comigo Hippi Aranha. E hoje o Na Mesa com Hippi está muito especial. Como sempre, mas a minha convidada de hoje, ela é uma unanimidade das redes. Eu não perco uma dica dela, porque ela dá as melhores dicas de elegância, educação, bem-servir. Vem pra cá, faça-faz-carpa. Que prazer, Hippi! Bem-vinda! O querido do mundo, muito querido Hippi, é um prazer fazer parte do seu programa. Obrigado, obrigado. Eu estava ansioso por a presença da Fafá aqui, porque realmente, eu já te falei isso, eu sou teu fã e admirador de toda essa tua história e de tudo que você nos ensina. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam, inclusive, nossa, pode isso, não pode isso. E eu acho que você, com muita naturalidade, ensina o correto, mas também deixa as pessoas à vontade pra mostrar, ó, isso é o certo, mas não quer dizer que você tenha sempre que seguir isso, então... De jeito nenhum. E também não digo que é o certo. É o jeito... As pessoas querem saber o jeito que eu faço. Então, eu sempre digo, é o jeito que eu faço. Até pode, de repente, estar errado em alguma coisa, mas foi a educação que eu recebi, então eu passo pra todos os meus seguidores o que eu sei. Muita gente vem, ah, não faz isso, não faz aquilo, mas não vem ao caso. Se vocês querem saber o jeito que eu faço, eu falo pra vocês. Agora, Hippi-Aranha é uma coisa. Porque todo mundo vem, ah, o Hippi-Aranha, será que ele faz comida pra emagrecer? Não, ele faz comida pra desintoxicar e desinflamar o teu organismo. Que é a melhor coisa pro teu sangue correr melhor nas suas veias, pra você ter uma disposição muito melhor. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito fã da comida do Hippi. Aliás, a comida dele é necessária na minha geladeira diariamente. Principalmente, o que eu já estou vendo, que ele está usando essa Thermomix, que é uma coisa, gente, Thermomix é um espetáculo. É um espetáculo. Não, faz tudo, você não tem, pesa, tem a receita, faz tudo de uma vez só. Sou louca por ela, mas eu preciso fazer um curso de engenharia pra saber, porque eu não entendo muito dessa coisa. Sabe como que eu chamo ela gentilmente? É. De ajudante de cozinha. Ela é um ajudante de cozinha. Ela é um ajudante de cozinha. Ela pesa, ela esquenta, ela tem a receita, ela tem tudo. Ela é um espetáculo. Aliás, na Europa era chamada de bimbi, né? Bimbi, sim, sim, sim. Maravilhoso. E as sopas do Hippi são uma delícia. Às vezes, se eu acabar de contar, eles vêm nos vidrinhos as sopas geladas, que você pode tomar sopa gelada de tomate, você pode tomar sopa de cenoura. As de cenoura são maravilhosas. Eu deixo na minha geladeira, gente, eu estou com um pouquinho de fome. Em vez de ir lá pegar um chocolate, eu vou lá e tomo, na garrafa mesmo, dois, três bolinhos de sopa que já me satisfazem. É isso que eu faço, Fih. É um prazer. Cada vez que eu te mando as sopinhas e te mando qualquer coisa que venha da comida do Hippi, porque eu sempre falo que o meu trabalho não é encher barriga, mas é levar saúde, eu fico muito feliz porque eu sei que você aprecia. É, é verdade. Aprecio mesmo que é tão bem feito. Todas as coisas... Vejam só o jeito que ele separa tudo. É tudo impecável. É uma delícia. Eu sou fã mesmo do Hippi. Somos recíproco. E hoje eu vou preparar pra gente uma sopinha de tomate com salsão, que eu já falei aqui nas redes que é super poderoso. O salsão tem um poder, inclusive, de combate ao câncer. Isso já está comprovado. E muitos médicos no mundo todo já sugerem o consumo de um suco de salsão em jejum pra quem está passando por tratamento de câncer. É mesmo? Eu sabia disso. Super, super. Além de desintoxicante, antioxidante. Então é uma sopinha. Tomate com salsão. Uso só de tempero. Sal, pimenta do reino e um pouquinho da minha misturinha, que é uma misturinha que eu tenho pronta na geladeira de alho e cebola. E óleo de coco. E aqui eu cozinhei uns grãos, que são grãos ancestrais. A gente chama eles assim porque são grãos utilizados há muitos anos pela civilização, que é quinoa, trigo sarraceno e painço. Então ela se torna uma sopa low carb e proteica, que é tudo que a gente quer pra uma boa alimentação. Eu vou levar uma garraquinha. Vai, vai levar, vai levar. Mas nós vamos degustar na mesa também. Vamos almoçar. Eu vou só fazer o caldinho aqui. A base da sopa. Ó, uma colher de óleo de coco. O óleo de coco, você pode usar óleo de coco ou azeite de oliva. Eu gosto muito de variar. Esse óleo de coco é do nosso patrocinador Uniagro. E é um óleo de coco de ótima qualidade extra virgem. E onde a gente acha ele? Em mercados em geral e também no e-commerce deles. Acho que até a Uniagro atende diversos supermercados, fom de açúcar e outros. O Hortissabor, que também é o nosso patrocinador, também vende o Uniagro. E essa sopa é uma sopa quente? É uma sopa quente, mas pode ser tomada fria também. Isso é muito interessante, né? Porque é muito de paladar. Claro que tem sopas que são muito melhores, geralmente velutês e tal, são melhores quentes. Mas as sopas que a gente prepara na cozinha são sopas de vegetais e legumes. Então eu, tem muitas delas que eu tomo quente, mas eu adoro tomá-las frias também. Frias também. Então eu vou botar essa passata de tomate orgânico, também da Uniagro. É, tem que ver essas passatas de tomate que sejam de uma marca bem boa. Boa. Boa, exatamente. O que acontece com o tomate? O tomate está sempre na lista dos 10 alimentos mais contaminados por agrotóxicos e pesticidas. porque ele é aéreo, a pele dele é muito fina e absorve tudo. Então é sempre muito interessante você comprar passatas de tomate ou tudo que vier de tomate orgânico, porque daí você tem a garantia de que ele não vai sofrer esse um salzinho que dá a alegria da vida. Não vai sofrer a incidência uma pimentinha que eu sou sempre apaixonado e a pimenta vida, né? A pimenta vida que é muito bom. E essa misturinha que eu te falei que eu já deixo. Eu não gosto de ficar picando alho e cebola todo dia. A gente fica com cheiro nas mãos, então eu faço uma vez por semana. E aí eu deixo ela cozida, pronta e a gente... E o que que tem aí dentro? Só alho e cebola. Não tem azeite, não tem sal, não tem nada. E ela fica verde muitas vezes por conta que a cebola é muito nova e aí fica verde. É engraçado que até hoje eu não descobri o porquê que fica verde, mas eu sei que são cebolas que estão mais fortes e aí acaba ficando verde. Ó, vou cozinhar isso aqui dez minutinhos e a gente vai comer na mesa porque o quadro é na mesa com íbio, não na cozinha com íbio. Perfeito, perfeito. Fafá, enquanto você está cozinhando vamos conversar mais uma ideia. Claro. Eu sei que você é especialista, você fala muito nas suas redes nessa coisa da arte do bem viver, né? E hoje com as redes sociais isso está muito difícil de você porque as pessoas perderam a gentileza parece, as pessoas se aproveitam das redes sociais para não ter gentileza. Então, eu queria que te falasse um pouco disso, como você vê isso e como isso impacta para ti no teu ponto de vista. Bom, Ipi, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se é por causa da educação que eu tive, né? Mas a primeira coisa que eu acho é que você tem que ser sempre muito gentil com as pessoas, muito educada e outra coisa, bastante humilde. A pessoa que chega já com arrogância, com vai e não sei o que, eu já, sabe, pior é que fica aquela primeira impressão é sempre que fica. Ao passo, no dia que eu conheci o Ipi, o Ipi já deu esse sorriso maravilhoso. Gente, a gente tem que receber as pessoas, se estão apresentando, você tem que saber olhar no olho da pessoa, ser gentil, ser, sabe, ser alegre. A gente veio nessa vida para aproveitar a vida. Eu passei por muita coisa, por muita coisa, mas eu não perco a minha alegria de viver, porque é um presente de Deus a gente estar vivo e poder ver o sol nascer todo santo dia. Então, para mim, a arrogância, por exemplo, é uma coisa que eu não não admito, entendeu? As pessoas que são arrogantes, que vêm e fazem pose e tudo mais, não, não, não é uma coisa que não é, não é simpático, você não dá uma boa, você não causa uma boa impressão, ao passo que, se você abraçar todo mundo, quando você ver, olhar no olho da pessoa, prestar atenção no que a pessoa está te falando, se a pessoa está te falando alguma coisa, você tem que prestar atenção, responder a altura, não responder qualquer coisa porque fica olhando para as dúvidas, como a mesma coisa que eu digo, pessoas que eu estou conversando, que ficam no celular, eu acho isso a maior falta de educação do mundo, ou você conversa com a pessoa, ou você vai falar no celular, não vê o celular, entendeu? Então, eu acho isso, agora, como é que eu entrei nas redes sociais com isso? Eu não sei, eu sei, não sei, porque foi a Carol sérico que me chamou, uma vez, a Carol é minha cliente, é a Carol querida, além do mais, é minha sobrinha, casada com meu afilhado e sobrinho, o Eduardo, mas a Carol, um dia falou assim, Fafá, eu sei que você sabe tudo sobre etiqueta, sobre não sei o que, eu queria fazer alguma coisa na sua casa, esse dia, eu falei assim, ai, agora eu consigo mostrar tudo que eu sei, todas as mesas da minha casa foram arrumadas, da sala de jantar, para um jantar mais cerimonioso, no terraço, para um almoço mais simpático, mais alegre, enfim, dentro da sala, todas as mesas, uma do chá, outra para outro jantar, mais informal, enfim, eu acho que eu fiz umas oito mesas aqui, bem lá embaixo, se vocês procurarem, vocês vão ver esse material, e arrumei a casa inteira, quarto de hóspede, lavabo, banheiro de hóspede, porque, pela vida que eu tive com os meus pais, que receberam um deus do mundo, na fazenda, no Guarujá, em São Paulo, eu sabia tudo que você tinha que deixar, tinha que deixar sabonete novo para o teu hóspede que vai chegar, você tinha que deixar a cama super arrumada com lençol impecável para o hóspede, envelopado não, eu detesto, eu já chego no lugar onde tem cama envelopada e vou soltando todo o lençol, você pode até ver lá onde nós gravamos, nem uma cama envelopada, é muito chato mesmo, você está com a cama toda presa, de jeito nenhum, a cama toda solta, bem arrumada, tudo em ordem, enfim, fui aprendendo tantas coisas que realmente eu sei, eu gosto de ensinar, eu sei o que eu estou falando e foi por vivência, nunca por estudo, nunca para procurar, aliás, de vez em quando quando me fazem uma coisa que eu quero ver, eu falo assim, será que eu estou errada? Aí eu procuro, mas muito raramente, porque como eu sempre digo para vocês, é o jeito que eu aprendi, agora, se está certo, se está errado, vai de cada um, cada um faz o que quer, hoje a vida é de livre-abírio para fazer o que quiser. É engraçado isso, mas eu acho, eu, a minha mãe, sempre gostou muito de casa arrumada, sempre gostou muito de casa, me lembro dela ter um armário com louceiro, maravilhoso, as pratas todas enroladas em feltros, era... Feltros, como plásticos, né? Eram talheres que ela, claro, tinha talheres do dia a dia, ela tinha esses talheres de louças que ela usava quando ela dava festas, que ela gostava muito de receber, então eu tive muito, eu me lembro da, que eu vejo muito, que a gente vai conversar na mesa também, o garfo, que lá do Ciusa, minha mãe sempre mostrou como se colocava a mesa, tem que comer com o garfo, tem que comer com a faca, tem que... Então eu tive um pouco... Ela criou tão belinha que ele virou essa coisa, sabe tudo? Então eu tive muito dessa educação, e eu acho muito bonito quando eu vejo, eu tenho essa coisa da casa, da casa bem arrumada, óbvio, nunca com o olhar, eu sempre falo que o olhar feminino é sempre mais detalhista que o masculino, mas eu admiro, casa bem arrumada, florida, cheirosa... Só que não se esqueça de um detalhe, os decoradores melhores, a maioria são homens. Pois é, né? Não é? Então eles têm também esse olhar que eu acho que é super importante. Na verdade, acho que você falou uma coisa... Desculpe. Fale. Você falou uma coisa que é muito verdade. O olhar, ele é individual, independente de sexo. Exatamente. Independente de sexo. É o talento, é o feeling, é a percepção. Não tem a dúvida. E você fazer o seu hóspede se sentir confortável. Seja como hóspede, seja como convidado, não tem nada mais chato que, sei lá, você deixar o hóspede, ai, eu não sei o que eu vou fazer agora. E a mesma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês vão me ver no restaurante, de vez em quando com o cotovelo em cima da mesa, de vez em quando até com o telefone, de vez em quando fazendo alguma coisa, porque é normal. Mas o que não pode é estar fazendo constantemente e quando você estiver num jantar que você precisa saber que você não pode fazer um jantar super, sei lá, formal, você pegar... Opa! Não, não, deixa, deixa, deixa. Não, mas que nesse negócio maravilhoso. Vou botar aqui atrás, ó. Um jantar formal. Você pegar o celular, gente, não dá. Não dá. E se você quiser pegar o celular, você levanta, pede licença e vai falar em outro lugar. E de repente um filho ou alguém está precisando de uma ajuda muito importante, tudo certo. Mas não façam isso. É muito mal educado. É engraçado que eu tenho uma mania de sentar a mesa que é uma coisa minha. Óbvio que é impossível você passar um jantar todo sem mexer no celular, mas eu já sento com ele de cabeça para baixo para não ficar preso a ele. Pois é, tem mais essa. Dá um jeito, eu ponho o bolso. Em cima da cadeira. Dá um jeito, mas em cima da mesa não dá. Ó, eu vou contar rapidinho para vocês uma história que eu fui a Londres há dois meses atrás e fui a clubes privados, Oswald, Hartford, Chipriani, todos privados. O primeiro que eu entrei, você está sem o celular aqui, o primeiro que eu entrei, eu já gravei Oswald no chão e já fui com o celular e falei assim, bom, quero que todo mundo veja onde é que eu estou indo. Bom, de cara, o Mestre quase tirou o telefone da minha mão. Não pode. Falou, aqui dentro você não pode mostrar o teu celular. Não é que você pode deixar aqui, tirar da bolsa, de repente falar alguma coisinha, não pode, é proibido. Então, partindo dessa regra, a gente tem que saber que não pode se usar o telefone à mesa. Verdade, verdade. Ó, nossa sopinha acabou de cozinhar, eu vou bater ela, nós vamos empratar e aí a gente vai continuar essa conversa na mesa. E vamos tomar a sopa também? E vamos tomar a sopa. Uau! Fafá, é óbvio que eu vou aproveitar e ir para aprender um pouquinho mais, né? A gente está sempre aprendendo. Não tive coragem de montar a mesa para ti, porque eu quero que você... Mas não tem tanta coisa linda! Eu quero que você me ajude a escolher. Perfeito. Me conta um pouquinho. Olha, tudo está lindo, Está difícil de escolher. O óbvio seria colocar aquele jogo branco com esse daqui. Não tem erro nunca. Que não tem erro, porque as folhas já são lindas. E também esse aqui, ocre, com esse dourado aqui, ficaria lindo. Mas eu amo esse daqui. Eu também. E vou ser bem ousada, porque eu vou misturar os verdes, que não vão sair do mesmo tom, e vou escolher este com esse. Eu acho lindo. Vou ser ousada. Boa. Tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos colocar este prato aqui. Eu vou liberar aqui, que a gente já monta aqui na pontinha, na cabeceira, o lugar. Esse aqui já foi descartado. Aqui nós vamos nesse lugar. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem problema você trocar. Aqui, o óbvio seria colocar o dourado, mas nós vamos fazer nada óbvio aqui. Então vamos colocar esse prateado, que não tem o menor problema você misturar dourados com prateados. Certo? E vou escolher este copo aqui para água e este daqui para o vinho. Eu vou falar pra você como eu acho que hoje em dia a gente deveria fazer. Não é correto pra um jantar formal você colocar guardanapo de papel. Porém, as mulheres usam batom, de repente tem alguma coisinha que você quer pôr, então sempre no guardanapo de papel. O que que eu gosto de fazer? Claro que vamos escolher esse branco aqui agora e o que que eu faço? Normalmente, deixo o outro branco aí porque temos duas formas de utilizar isso, tá certo? Não sou muito adepta à argola de guardanapo. Eu acho que um almoço tudo certo você usa o anel. o anel mas para um jantar eu não gosto do anel. Daí não tendo o anel um jantar que não seja formal você simples e unicamente dobra coloca dentro do guardanapo aqui. Eu gosto assim também, acho bonito. Bem colocado assim e pronto. Essa mesa para mim seria a mesa que eu escolheria para fazer. Eu tenho uma dúvida ainda nessa mesa. Sim, diga. Os copos eles ficam fora do guardanapo americano? Tanto faz porque aqui está um pouco apertado, né? Então você tem que usar só... Pode ficar um dentro e um fora? Não. Daí você vai pôr e põe os dois fora. Não vai colocar um dentro. Isso aí não tem regra, tá? Mas é usar o bom senso porque aqui realmente o prato é muito grande então não está cabendo. Então não tem problema nenhum. Guardanapo aqui ou fora também isso não altera. Ipi, que tal a gente fazer esse lugar assim para mim e um outro jeito para você só para a gente variar um pouco? Claro que a gente não vai fazer isso no dia a dia. A gente quer descrever um ou outro. Mas hoje vamos ver duas opções. Bom, Ipi, o que eu fiz aqui? Primeiro coloquei o jogo americano depois peguei o prato. Nunca colocar a cumbuca assim. A cumbuca sempre tem que ter um prato. A colher à direita, os copos à direita, o guardanapo à esquerda. Se está fora do jogo americano ou dentro isso não faz diferença. Não é uma regra. Bom, vamos hoje comer em dois lugares diferentes porque assim vocês viram duas opções diferentes. mas é claro que sempre tem que fazer tudo bom. Eu amei. Deixa o momento trazer a sopinha para a gente comer. Me espera aqui. A melhor hora. Meu Deus, Ipi, isso daqui não é uma sopa, isso é uma joia. Gente, eu adoro a apresentação do prato, linda. Porque a gente come essa beleza assim, com os olhos, com tanto gosto. Não adianta trazer uma sopa de tomate, tudo de qualquer jeito. Olhem pra isso, tá uma coisa. Bom, Ipi, você com o anfitrião vai ser o primeiro a colocar o guardanapo no colo. Essa eu não sabia. Para dizer que nós também podemos começar. Muito bem, sempre a argola do guardanapo aqui e não é um brinquedo, gente. Vocês deixam ele aí e pronto. E o papel pra dentro, certo? O papel pra dentro, exatamente. Como eu vou colocar o meu aqui, aqui dentro também. Por quê? Esta dobrinha que eu quero mostrar pra vocês, sempre fica do seu lado. Porque quando você precisar limpar a boca com esse ou com esse, não vai ficar aparecendo nada. Ipi. Melhor hora. Que coisa. Que maravilha de sopa. Eu acho essa sopa linda e eu sou apaixonado pelo sabor dela. Inclusive tem clientes que muitas vezes reclamam que ela é muito apimentada. Mas na verdade é um casamento do tomate com salsão que dá muito esse sabor apimentado. Bom, vamos lá. Bon appétit. Muito obrigada. Vamos lá, essa sopa que está uma coisa. É de comer de olho fechado mesmo. Isso é um detox e um prazer. Fafá. Mas onde já se viu esse barulho? Pelo amor de Deus, você não chupa a sua... Não pode, né? Não, não, barulho nenhum. Vamos lá. Uhum. Tem gente que faz assim ainda, quer ver? Aham. Bate no dente. Mas é uma questão de você ir se acostumando a tomar a sopa direitinho. Hum. Vocês não podem ter ideia do que isso está bom. E essa sopa é uma sopa que ela fica gostosa tanto para comer quente quanto para comer fria. Eu gosto dela das duas formas. Acho que ela tem... A coisa do salsão com tomate também tem a ver com o verão. E é uma base que, por exemplo, você pode não misturar com grãos. Pode servir como um consomé. E acho... Eu gosto muito. Olha aí, Pim. Se sobrar um pouquinho, eu quero levar para casa. Vou fazer a quentinha. Vou fazer uma quentinha. Esses grãos é uma coisa. Não, fora a beleza do prato. O que você colocou aqui? Que flor é essa? Então, essa é a flor que eu mais gosto comestível. Ela, para mim, ela parece um alvéolo de um pulmão. É mesmo? Ela é uma flor que chama lanterninha chinesa, mas tem mais de uma que chama lanterninha chinesa. E ela tem um nome bem específico, que daí eu já não vou saber falar aqui. Mas eu amo ela. Eu tenho ela cultivada aqui no meu jardim, porque poucos fornecedores têm ela. Aqui em São Paulo, ninguém. Então, eu acabei plantando um pé e eu tenho sempre essa flor para usar no detox, para servir para os amigos. Essa flor está uma beleza. Ela é uma delícia mesmo e ela é linda e comestível. Eu vou comer. Não, também. Então, eu também vou comer. E ainda dá uma crocância. E daí eu venho roubar ela aqui. A gente mora tão pertinho que eu posso vir até aqui pegar. Né? Mas, Fafá, para a gente finalizar aqui o nosso quadro, você falou lá que você começou com esse convite da Carol. E você é uma unanimidade hoje, como eu falei no início do quadro, com relação a boas maneiras, a educação. O teu Instagram, eu acho que eu não conheço uma pessoa que não fale bem e fala que te segue. E você sabe, porque você também acompanha teus números e sabe que você é um sucesso. Muito obrigada, meus senhores. E eu queria que tu só contasse um pouquinho mais para a gente fechar isso, como foi essa caminhada. Porque, tudo bem, você contou que a Carol te amou, você preparou tua casa inteira. Mas e o depois? Foi uma coisa muito orgânica? Não, o depois foi que todo mundo começou a seguir, a perguntar, a falar. Eu via que cada vez tinha mais seguidores. E daí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Porque quando você sabe fazer a coisa, como você sabe fazer a comida detox, como ninguém. E quando você entende do assunto, a coisa fica fácil. Então, para mim, eu falei assim, ai que delícia. E eu adorava ensinar, adorava ensinar. Gosto de ensinar as pessoas. E eu, quando ia viajar, eu olhava a bolsa da moda, que roupa que estava na moda. E chegava aqui, minhas amigas ficavam todas assim. Minhas amigas, até as amigas da minha mãe. Fátima, mas e qual é a novidade? E eu gostava de informar. E eu gosto de informar, eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com as pessoas de A a Z. Eu posso conversar com todo mundo. Me interessa. Eu sei da história das pessoas. E daí eu fui me interessando e, de repente, quando eu vejo, eu vou para Paris, que eu já contei essa história. Estou atravessando a rua no Marré. Para um cara com uma vespa e um saco de roupa. Ele estava recolhendo as roupas do... Como é que é? Airbnb. Aham, aham. Airbnb. Airbnb. E ele parou no meio da rua e falou assim, Fá, Fá! A minha amiga, no Núcio, que eu fico sempre hospedado no apartamento dela em Paris, chegou a me dizer, não estou acreditando. Não, não estou acreditando que no Marré você é reconhecido agora. E daí eu fiquei. Mas assim, sempre querendo melhorar, aprimorar. Dar receita das coisas que eu sei. E eu gosto de compartilhar, gosto de saber das pessoas que fazem outros trabalhos maravilhosos. E a gente tem sempre que compartilhar. Sabe por quê? É dando que se recebe. É isso. Quando a gente divide, a gente multiplica, né? Exatamente. Adorei. Dividir é multiplicar. Muito bom. Vai ser o meu slogan. Amiga, eu amei a participação. Tenho certeza que o pessoal vai amar. Foram muitas dicas ricas e tua história é maravilhosa. Aliás, só para finalizar, ela fez uma participação no programa do Danilo Gentil, onde ela conta experiências com as pessoas que hoje não vai mais dar tempo da gente contar aqui. Mas foram incríveis ao longo da tua vida que pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. E engraçado, porque eu até vi uns comentários, sempre tem, né? De hackers, entre elas, falando Ah, mas para que se exibir isso? Não tem nada a ver com exibicionismo. Até porque você viveu isso. Então, na verdade, o que a gente tem é exatamente gratidão por ter podido vivenciar isso. Que são momentos que muitas vezes a gente fala Eu, hoje, eu estava conversando sobre isso esses dias, quando eu paro que eu vou atender uma pessoa muito famosa, uma celebridade, alguém fala Nossa, mas eu vi essa pessoa, ela teve nem visão e hoje eu estou tão próximo dela. Então, isso, na verdade, são coisas que acontecem organicamente. Você aconteceu porque você vem de uma das famílias mais tradicionais do Brasil E que vivenciava realmente esse meio, né? Então, eu só aprendo contigo, com as tuas dicas, com o teu canal e eu sou apaixonado. E vou te dar um presentinho aqui, que tu vai começar a usar Além do mais, eu ganho um presente? Ganha, na tua cozinha. Isso aqui está lacrado, devia ter aberto antes de dar. E também tem a sopinha que você pediu, que você vai levar quentinha para casa. Ah, minha sopinha! Essa não posso deixar de levar. Mas, ó, isso aí são maçalas. Maçalas são temperos indianos, são as quatro maçalas que eu uso dentro da minha cozinha. E o que que eu, inclusive, recebi a Nininha Lacombe aqui e ela falou sobre o poder da maçala. Não consigo abrir, gente, está muito difícil. É, não, mas tudo bem, não tem problema. As maçalas, elas têm um poder curativo. É um mix de especiarias e temperos e ervas e tem esse poder curativo. Então, você não come maçala, você come a comida. Você come a sopa, você toma a sopa. Mas a gente coloca uma pitada de maçala porque ela tem esse poder curativo. Ah, que máximo! Sim, e aí tem uma de doce, a garam maçala, que é a grande maçala. Tem uma berbérica, uma mais, menos spice. E tem uma para feijão. Uau! E eu adoro! Sabe qual que é o meu prato preferido? Arroz e feijão. Ah, maravilhoso! Maravilhoso! Mas eu sei que não posso comer porque eu tenho que obedecer, né, gente? Acho que vocês já perceberam. E se você gostou desse episódio, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que é fã da Fafá. E com o Ipi, sabe de uma coisa? O Ipi foi paixão à primeira vista. Por quê? Porque ele tem o sorriso mais lindo que eu conheço. Meu querido! Obrigada, Ipi. Obrigado. Foi o maior prazer ter participado do seu programa. Prazer é meu.